Observe a sequência numérica dada por, está ali, assinale a alternativa na qual os números aparecem na ordem crescente. Então, isso daí é o quê? É a parte de problemas dos números, números em números, parte dos números lá. Técnica R, porque eu sei que é parte do número, eu quero ver qual é o maior, números decimais, tudo mais. Técnica R, o que a gente faz? Organiza. Organiza com a ideia de quem é menor para o maior. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai organizar do menor para o maior, beleza? Por quê? Porque ele pediu uma ordem crescente. Então, vamos lá. Eu tenho que ver os números. Os números são esses aqui. Eu vou botar 1 quarto, 1, 0,2, 0,333, correto? 2 terços, 1 terço, 0,9999, e 2, beleza? Esses são os números. Então, de cara, o que eu vou fazer, galera? Presta atenção numa coisa. Quem é o menor de todos? O menor de todos é 0,2. Por quê? 1 quarto, se tu dividir, é 0,5. O menor de todos é 0,2, beleza? Com isso, eu já vou eliminar a letra D aqui, tá? Eu já posso eliminar a letra D, porque o menor é 0,2. Em todas é 0,2 lá. Depois do 0,2, quem é o menor? É 1 quarto. 1 quarto é menor, correto? 0,2 e 1 quarto. 1 quarto é menor, porque é 0,25. Beleza? Então, eu vou riscando. 0,2, 0,25 eu botei. Depois disso, quem vem? 0,33333. Então, ó, 0,33333, beleza? Ele é menor. Que é menor que quem, galera? 0,33333 é menor que quem? Na próxima, aqui é que mora o perigo, que eles fazem, ó. 1 terço, galera, 1 terço é 0,3333. Isso é uma dízima, tá? Ou seja, 0,3333, ele é maior que 0,3333. 0,3333 numa dízima, ele é maior do que 0,3333 fechado. Porque isso daqui, galera, é o número o quê? É um número racional, correto? Que já dá o quê? O decimal fechado, dá um valor. Agora, 0,3333 vai ser bem maior do que esse, tá bom? Então, aqui é 0,3333 dízima, que é igual a 1 terço. Foi exatamente isso que ele botou. Tá legal? Beleza? 0,3333 é menor. É só você pensar. Quem é maior? Pensa em dinheiro. 0,333 ou 0,334? Ou 0,334, se fosse assim, por exemplo. Esse daqui é maior. O outro é maior por quê? Esse acaba em 0,3333. Esse fica 0,3333. Então, ele é maior. E ainda vai ter mais, né? É a mesma ideia, tá bom? Por isso que ele é maior. Que é 1 terço, que é a dízima. Tá legal? Agora, galera, presta atenção. Quem é 2 terços? 2 terços, se tu dividir, vai dar 0,666666. Então, isso daqui é menor que 0,6666. Choribola. E isso daqui, 0,6666, que é 2 terços, né? 2 terços. É menor que 0,999. Aqui que tá gerando uma... Que os alunos me mandaram, tudo mais. Tá gerando. Galera, 0,99999, lá no curso de matemática básica, também no nosso curso na dízima, isso é uma dízima periódica. Como é que eu faço dízima periódica simples assim? Você repete o de cima, né? Você vê o período, que é aquilo que tá se repetindo. E, embaixo, você coloca um 9 pra cada algoritmo do período. C9 sobre 9, que dá 1. Ou seja, 0,99999 na dízima é 1. Tá? 0,99999 na dízima é igual a 1. Com isso, você já mata a questão. Por que você já mata a questão? Porque a letra B é a que tá desse jeito. A letra B é exatamente a que tá desse jeito até aqui. Correto? Gabarito da letra B. E isso é menor do que 2. Tá legal? Isso é menor que 2. Gabarito correto a letra B. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada aqui, o papel é reto. Edital na praça, o papel é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, o módulo, um curso de português de acordo com o edital da PM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Então, abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1. Um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2. Lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3. Um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal. Um curso de exercícios da banca IBADE. É isso aí. A organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família. É isso aí. Não espere. Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.